Olá, boa tarde, eu sou Etel Corrêa e esse é o Jornal da Alterosa, chegando com as notícias que são destaque nessa terça-feira. Te agradeço muito pela companhia. A volta do feriado prolongado foi violenta nas estradas que cortam o estado. Apenas em dois acidentes que aconteceram nas BRs 381 e 040, no sentido Belo Horizonte, nessa segunda, oito pessoas morreram. O caso mais grave, com mais vítimas, foi Itabirito, na curva do Ribeirão do Eixo. Um caminhão carregado com 10 toneladas de melancia invadiu a contramão e houve a batida, que envolveu dois carros. A carga de melancia ficou espalhada na pista e os carros destruídos na rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhoneiro que seguia no sentido Belo Horizonte e Rio de Janeiro foi quem causou o acidente. Ele perdeu o controle do veículo, tombou e bateu num palio, que em seguida atingiu o prisma. Seis pessoas morreram no local, a maioria parentes. Entre as vítimas estava o motorista do caminhão, que depois da batida caiu neste barranco. A estrada ficou interditada por várias horas. Quatro pessoas escaparam com vida. Dois homens e uma mulher receberam atendimento dos socorristas da Via 040 e foram levados com diversos ferimentos para este hospital particular em Belo Horizonte. A quarta vítima foi levada direto para o pronto-socorro do Hospital João XXIII, com um corte na perna. Outro acidente com morte foi em Belo Oriente. Um casal não resistiu aos ferimentos, após a batida entre o carro deles e uma caminhonete no quilômetro 221 da BR-381. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, nos quatro dias da Operação Nossa Senhora Aparecida, foram registrados 154 acidentes nas rodovias federais que cortam Minas. Foram 207 feridos e 15 mortos. 6.394 pessoas foram multadas por excesso de velocidade e 1.018 por ultrapassagens proibidas, que a gente sempre vê, né, gente? Cinco motoristas ainda foram presos por dirigirem embriagados.